Vai, professor! Obrigado, professor! Bom, eu vou ensinar pra vocês agora como se toca Viva Liberty, ok? A música começa com a... Dó, certo? Que é isso? Si bemol, fá. Depois, sol. Mas, veja como é que eu vou cantar e colocar as notas aqui, ok? Que é o melhor, eu acredito. Pelo menos eu aprendi assim. Faz assim, ó. Some people piss in the sea Some want to be Lady Gaga That's alright with me Whatever you want, you can be Some people live for the power Some people live on the streets Some are rich and famous Some are poor but sweet Some people like to be hardcore Some are scared to be beat Some are always competing Some just want to be free Viva Liberty Oh, we Viva Liberty Whatever you want, you can be Viva E a gente vem pro solo Liberty que é Dó Fá Si bemol E Dó Né? Né? Manda aí É isso aí, João. Aí voltaria cantando a música de novo. Vou dar as notas. Filma as notas, professor. Ó. Dó Com sétima ele tá fazendo C bemol Tá fazendo com sétima, também pode ser Fá E sol Tá explicado. Viva Liberty, kids. E Vou gravar agora na bateria Depois, outro vídeo. Fecha o vídeo. Fecha esse. Depois eu mando outro. Já, já. Tchau. Tchau.